Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos por aí estejam bem e que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos focados e empenhados em estarem realizando os seus sonhos de estar tirando a sua moto zero quilômetro Pessoal, vou falar em moto zero quilômetro, hoje vamos falar para vocês como fazer para estar tirando a nova Fan 160 a nova Start 160, a nova Titan, a nova Cargo 2024 Como fazer para estar tirando a nova CG 2024 através do consórcio Lembrando a vocês pessoal, que antes de fazer tudo isso aqui, vou me apresentar para vocês que não me conhecem Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Moto Conquista Trabalho aqui na área digital com atendimento online, atendendo todo o território nacional Pessoal, eu trabalho aqui com o CNH, o que é o CNH? O CNH é o Consórcio Nacional Honda É um padrão de atendimento e de funcionamento de todas as concessionárias nacionais, todas as concessionárias do Brasil Ou seja, se você é de outro estado, de outra cidade, você quer fazer o seu consórcio e não sabe como Você vai entrar em contato comigo, o WhatsApp está fixado nos comentários e está na descrição do vídeo também Eu vou ser o seu consultor online, vou te ajudar a realizar o seu sonho de estar tirando a sua moto zero quilômetro Lembrando, o passo a passo é muito simples, você pode sim fazer o seu consórcio comigo Mesmo sendo de outra cidade, de outro estado, enfim, de onde for Se tem internet e tem a concessionária Honda próximo da sua casa, então eu consigo sim resolver e te ajudar a solucionar o seu problema Vamos lá pessoal, primeiro eu vou explicar para vocês o que é o consórcio, como que funciona Como fazer para estar tirando uma moto através do consórcio Então vamos lá O que é o consórcio primeiramente? O consórcio se trata de uma compra parcelada, onde já sai com o valor final mais aproximado do à vista E com planos que já te entrega a sua moto com emplacamento Então como que você vai estar fazendo para poder estar tirando a sua moto através do consórcio? Muito simples, o consórcio contempla por três modalidades Sorteio, lance fixo e lance livre Como que funciona pelo sorteio? Pelo sorteio é simples, você vai pagando as suas parcelas mensais e aguarda a sua moto sair pelo sorteio Você tem chance de contemplação já nos primeiros meses A depender se você tiver um grupo novo com a saúde ainda vai se estabilizar 100% Ou em um grupo em andamento, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é um grupo novo e o que é um grupo em andamento Então pelo sorteio você vai pagando as suas parcelas mensais e aguarda a sua moto sair E serve para o tipo de pessoa que não tem muita pressa Mas também serve para aquele tipo de perfil de cliente que precisa da moto, mas não tem um valor de entrada Então pode tentar na sorte também Que é o caso que aconteceu com o cliente meu, o Adriano, que fez um planejamento para tirar o veículo dele no final do ano E foi contemplado agora dia 20 desse mês Inclusive vai fazer hoje 10 dias que ele foi contemplado E agora sexta-feira vai estar retirando o veículo dele Hoje é dia 28, então dia 20 ele foi contemplado Então é uma modalidade que contempla sim Eu vejo muitos comentários de muita gente que fala muita besteira Por quê? Porque entrou num consórcio onde um vendedor aleatório fez uma má orientação Então colocou o cliente em qualquer plano, o cliente pagou, pagou, nunca saiu a moto E aí depois o cliente vem e começa a questionar, né? As pessoas começam a questionar, falando que o consórcio é isso ou não funciona Algumas pessoas são assim Não é o caso dos meus clientes, tá? Meus clientes todos estão satisfeitos, a maioria já com as suas motos de zero quilômetro Porque sempre o que eu faço aqui é uma consultoria online Então eu direciono a pessoa pelo caminho mais rápido para estar tirando a moto zero quilômetro É por isso que a gente tem essa credibilidade aí Inclusive, falar em credibilidade, pessoal Estamos quase batendo aí os nossos primeiros 100 mil inscritos aqui no YouTube Então se você é novo por aqui, eu te convido a estar se inscrevendo Clica nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aí embaixo Se inscreva, ativa o sininho de notificação Porque aqui sai vídeo todos os dias, tá? Sempre vídeos informativos, vídeos de consultoria Tem motovlog, tem um pouquinho de tudo também Viagens e o principal, né? Ajudando vocês a realizarem os seus sonhos, tá? Pronto, já que a gente já esclareceu sobre o que é o sorteio Vamos passar agora para o lance fixo Que é a segunda modalidade do consórcio, né? O que é o lance fixo e como que funciona Pessoal, cuidado quando você for fazer um consórcio E se por algum acaso algum vendedor falar para vocês Que para você tirar sua moto pelo consórcio Você vai precisar pagar um valor X na hora que você faz o consórcio Pessoal, cuidado que é golpe, tá? O consórcio Honda ele se adaptou a esse tipo de situação Para não acontecer nenhum golpe E se tornar uma compra segura Tanto para a concessionária que está fazendo a venda Tanto para você que é cliente que está fazendo a aquisição Então o valor de lance, o valor de entrada Só sai do seu bolso para a concessionária Quando o cliente é contemplado Quando você é contemplado Então nunca, nunca dê um valor de entrada Ou pague um valor de entrada Quando você faz o seu consórcio Apenas o valor da sua parcela Agora lance 5 mil, 10 mil Que a moto vai chegar na porta da sua casa Com o tanque cheio, emplacamento Enfim, outras questões aí Que alguns golpistas costumam oferecer Pessoal, desconfie e entre em contato com o consultor Se for o caso e já aconteceu com você Me chama aqui no WhatsApp Que eu vou ajudar você Pelo caminho correto Na modalidade certa, tá? Então o que é o lance fixo e como que funciona? O lance fixo, pessoal Representa 15% do valor da moto Tá? Estamos falando aqui de um valor de lance um pouco mais baixo Aquele tipo de pessoa que não tem um valor muito alto Para dar de entrada Mas precisa tirar a moto Então vamos falar de um lance fixo aqui De um exemplo, tá? Uma Fan 160 Vamos ficar em meio termo ali na Fan 160 Lance fixo hoje em torno de Pessoal, não vou passar valores preços exatos Porque esses preços podem se alterar Ao decorrer dos meses que vocês estão assistindo Mas a mecânica de funcionamento é a mesma Lances em torno de 3.200, 3.500 Tá? O lance fixo aí da Fan 160 O que, como que você vai fazer Para estar tirando a moto pelo lance fixo? Entra no consórcio Paga a primeira parcela E aí você vai fazer a oferta de lance No mês que você queria tirar Daniel, eu quero pagar 3 meses E no quarto mês eu vou ofertar o lance Pronto Você paga as 3 parcelas A decorrer dos meses E você vai falar comigo Que você, no terceiro mês Você vai me informar Que você quer ofertar o lance Eu vou ofertar o lance no sistema Contemplando aí sim Você vai efetuar o pagamento do lance Que te contemplou Esse valor de lance Ele serve para bater no prazo Que é a quantidade de meses Ou no volto das parcelas Então você tem a opção de escolha ali ainda Eu sempre indico meus clientes Entrar no consórcio Com valor de parcela baixo E ofertar o lance legal Porque o lance Ele é batendo no prazo Você vai continuar pagando As parcelas mais baixinhas Certo? E você reduz no prazo Então você quita a sua moto mais rápido É assim que funciona o lance fixo Tem uma outra modalidade Que é o lance livre Como que funciona o lance livre? O lance livre Ele é o mais certeiro Para você tirar a sua moto Até no primeiro mês Como que funciona o lance livre? Só que não é uma regra Eu já vi perfis de clientes Que entraram em grupo em andamento E foram contemplados no primeiro mês Pelo sorteio Então não é uma regra exata Mas sim é um padrão de funcionamento Que dá certo também pelo lance livre Para você que quer tirar a moto no primeiro mês Como que funciona pelo lance livre? Pelo lance livre Você vai entrar no consórcio Com o valor de parcela Que cabe no seu orçamento Vai perguntar ao vendedor No caso eu Que você é o seu consultor Daniel Qual é a média de lance Para a contemplação da moto Esse mês? Aí eu vou dar uma olhada No histórico E vou te passar Olha A média de contemplação desse mês Está em torno de 7 mil 8 mil 6 mil 12 mil Você tem esse valor? Tenho Vamos ofertar? Vamos A gente vai fazer a proposta Oferta no sistema Contemplando Você efetua o pagamento do lance Que te contemplou Em média de 30 a 45 dias A moto chega na concessionária Você retira a sua moto Tá? Paga o frete E aí é só terminar de pagar o seu plano Até pagar a sua moto Até quitar o seu plano Então é desse jeito Que você consegue tirar a sua moto Através do consórcio E tem muita gente perguntando Poxa, nem lançou a Fon 160 2024 A Titã Como que eu vou fazer um consórcio De uma moto que não lançou ainda Ou se você está assistindo esse vídeo De repente já lançou Como que funciona? Olha só O consórcio ele garante Que a moto que você vai estar tirando É do ano atual E do modelo atual Então vamos supor que você faz o consórcio hoje Tá? Da Fon 2023 Daqui a 5 meses Daqui a 5 meses Lança a nova Fon 2024 A moto que você vai estar tirando Vai ser a 2023 Ou a 2024 Vai ser a 2024 No mês que você for contemplado Por quê? Porque o consórcio ele garante Que a moto que você vai estar tirando É do ano atual E do modelo atualizado Não compensa você fazer um consórcio No ano passado Para tirar a moto esse mês E tirar uma moto do ano passado Senão não valeria a pena Fazer o consórcio Então o consórcio Ele é uma valorização Do seu bem Então acaba que É vantagem sim Você fazer um consórcio E tirar a sua moto Pelo consórcio Então para você Que está assistindo esse vídeo Quer fazer o seu consórcio Com a garantia de entrega mais rápida Com o seu plano de acomplacamento Com o valor final Mais aproximado Com a vista Chama aqui Que eu vou resolver o seu problema Entre em contato comigo Meu WhatsApp está fixado Nos comentários Está na descrição do vídeo também E você O cara que vai ajudar Você a realizar o seu sonho De estar tirando a sua moto Zero quilômetro Pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no Instagram Está aí na descrição Acompanhe o meu dia a dia de trabalho Tem lá vários vídeos motivacionais Para vocês que estão dispostos E a realizar o seu sonho também Tamo junto pessoal É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui!